Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Julia Rosa e esse é o meu canal. Amanhã é o grande dia, nós vamos acampar em São Francisco de Paula e eu vou gravar tudo pra vocês, pra vocês ficarem por dentro de tudo que vai acontecer. Vai ser muito legal. Lá tem várias cachoeiras, várias trilhas, um monte de coisa, vai ter fogueira, vai ter um monte de coisa legal. Então se vocês quiserem ver como vai ser esse acampamento, é só vir comigo. Já estamos nos preparando pro dia de amanhã. Mostra a luzinha, Dani, mostra a luzinha. A luzinha? Ah, essa aqui é a luzinha da ajuda. A luzinha da barraca. A luzinha da barraca, vai ficar penduradinha assim, daí só, linda, mais fraquinha e piscante. E tem essa outra aqui também que a gente comprou, quando a Ju quiser sair da barraca, daí só... Nossa senhora, ela pode levar assim, ó. E ela é dourada também, pra menina linda. Muito legal. Estamos preparando tudo pro dia de amanhã? Sim, ó. Isso aqui é uma marreta de borracha, ó, pra martelar os specs da barraca. E nós compramos uma cafeteira também de acampamento. Que legal. Muito show, uma cafeteira francesa até. Café chique no acampamento. Café chique, não é tão roots que nem a gente queria, mas funciona super bem. Ó mãe, explica o que é aquele martelo ali de novo. É um martelo de borracha, pra martelar os specs das barracas. O que que é os specs das barracas? São os metais, assim, de montanjinhos. E crava no chão, pra prender a barraca. E pra esticar também a barraca. Entendi. Muito importante. Facilita muito a vida. Repelente, muito importante também. Muito importante. O que mais? Calequinhas. E essa caminheta aí que tu tá usando, de que marca é? Essa é Tenda T-Shirt. Tenda T-Shirt. E de quem é essa frase? Essa frase aqui é da Pamela Guilardi. Do Fofoca de Mãe. Ah, muito bem. E tu recomenda que as pessoas sigam ela? Recomendo muito. Nossa, ela é muito, 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 muito poderosa. Que sigam a tenda também, né? É, e sigam a tenda, é claro. Com certeza. Aí aqui tem uma mochila especial também, ó. Uma mochila muito legal, da Trilhas e Rumos. Especial pra trilha. Bem legal. Dá pra carregar um monte de coisa. Tem vários compartimentos. E aqui também ela tem, ela é bem especial, assim, pra não machucar, pra não suar muito. Ó, enquanto caminha na trilha. Muito legal. Tô bem na expectativa, assim, de usar ela, que eu acho que vai ser muito bom. E as trilhas vão ser muito difíceis? Na verdade, a gente vai poder escolher. Tem trilhas de dificuldade média e de dificuldade baixa. Então, eu acho que a gente vai mais nas de dificuldade baixa, porque vai ter criança junto lá com nós, né? Que é a feira, Davi. Tipo eu também. Vocês vão ver lá depois. Vai ter criança pequena, mas eles são fortes, são. Botam muita gente grande no chinelo. Ô, amor, mostra nossas coisas pra comer. Ah, as canequinhas que a gente comprou. Sim, a gente comprou canequinhas esmaltadas, né? Aham. E os pratinhos também. Porque elas são fáceis de limpar e não quebram. Então, é bem legal pra levar pra acampamento. Pratinhos esmaltados também. Que é da mesma linha, assim. Tem muita gente que compra de plástico, assim, pra acampamento, mas é que não é muito higiênico, né? Ah, eu não gosto. Comprou esses aí. E as taças estão aqui dentro. Não vou abrir agora. Lá eles veem. A gente tem taças até de chão de panha pra acampamento. Deus do céu. Já terminei de arrumar minhas coisas. Agora eu vou pra minha cama. Vou dormir um sorrinho. Pra acordar bem disposta amanhã de manhã. E é com essa cara de cansada, de quem recém acordou, que eu venho aqui falar pra vocês que é hoje o dia. Nós vamos acampar. Já estamos arrumando todas as coisas no carro. Daqui a pouco já vamos ir. E a dona Phoebe vai ficar num hotelzinho pra cachorros, né, Phoebe? Tomara que tenha uns amiguinhos lá pra tu brincar, né? Tadinha. Vai ficar sozinha. Não vai junto. Mas vai ter uns amiguinhos lá pra ti. Olha só o carro já ficando cheio de coisas aí. Estamos preparando tudo. Tudo cheio já. Dá um oi, Dani. Daí. Dá um oi, Lucas. E essa mochila rosa, hein? Já estamos dentro do carro. Vamos ir pra viagem agora. Né, Phoebe? A Phoebe tá aqui no meu colinho. Minha mãe lá. Oi, mãe. Vamos por um tempinho só até largar, Phoebe. Me ignorou. Finalmente chegamos no camping. E o que que tem aqui? O que que eu vou achar aqui? O que que eu achei aqui? Umas crianças. É isso mesmo? Ju. Oi, tudo? A gente tá com um monte de travesseiro por aqui. Um monte de travesseiro por aqui? Olha os cachorros. Olha os cachorros. Que fofinhos. Que fofinhos. Cuida que pode ser brabo, né? Fê, olha aqui. Conta pra câmera como é que é teu nome. Fernanda. Quantos anos tu tem? Nove. Nove anos tu tem? Sim. Achei que tu tinha dez. Eu vou fazer dez em novembro. E essa é a minha Dinda, mãe das crianças. Oi? Conta pra câmera como é que é teu nome. Camila. Camila? Oi, bebê. Tá sentindo o cheiro da Phoebe? Tu tá sentindo o cheiro da Phoebe? Tu tá? A Línia, tu tá andando de balanço. Sim. E tu, Fê? O que você tá fazendo aí? Olha que legal. Tem uma ponte. Tem uma ponte? Sim. Ô, Ju, tu conhecia a árvore? Como assim? Como assim? Se eu conhecia árvores? É, conheci. Conhecia. Gente, a Júlia nunca acabou. Mas só de ouvir falar, só de ouvir falar. Conhecia só de ouvir falar. Nunca tinha visto uma árvore. Eles tão me zoando porque é a primeira vez que eu venho numa coisa assim de acampamento e tal, porque normalmente quando eles vêm, eu vou pra casa do meu pai e não vou juntos, entendeu? Daí é a primeira vez que eu vou juntos dessa vez e eles tão me zoando agora. A Línia perguntou se eu sei o que é árvore. Porque é a primeira vez que eu venho junto, né? É, é a primeira vez. Vamos ver como é que vai ser nas trilhas, né? Tô com medo. Vocês vão ter que me ajudar. Oi, Paolo. Olá, bom dia. Oi, pessoal. Oi, Dani. Oi. Oi. Dá um oi pro pessoal aí. Oi, pessoal. O pessoal do vlog. Do vlog, o quê? Que tá assistindo o meu vlog? O vlog? Oi, pessoal do vlog que tá assistindo o vlog dela. Dani, dá um oizinho. Oi. Mãe, 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 mãe. Só beijo. Temos... Eu tô com um pouco de medo dessas trilhas porque elas são meio difíceis e compridas. Vocês vão ter que me ajudar, hein? Eu tô falando no vlog. Tô falando no vlog, mas é pra vocês responderem. Ah, tá. Mas não são, não. Tem ali umas de 15 minutos. Olha bem. De 15 minutos? Sim. De 15 minutinhos a gente já chega na primeira cachoeira. Meia hora, acho que é mais longa, ali era 40 minutos. E daí em cada trilha a gente chega numa cachoeira diferente. São oito cachoeiras. São oito cachoeiras. Isso. Começando a montar as barracas, então, né? Tô montando. Ficou bom, né? Tá, muito bom. Tá pronta? Praticamente. Vamos botar a lona em cima. Barraca tá finalmente pronta. Agora com a lona em cima. Aqui é a porta. Já botamos repelente, bastante repelente, porque tem um monte de bicho aqui. E agora eu acho que a gente vai comer alguma coisa. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Já vou avisando que vocês vão me ver só assim com essa cara mesmo, porque eu não trouxe maquiagem, não trouxe nada pra me arrumar, então é essa cara aqui que vocês vão ver sempre, que essa é uma cara de acampamento, né? Acampamento, muito roots, e é isso aí. Uma coisa bem ruim que aconteceu é que eu esqueci de trazer bermuda ou shorts. E eu não tenho, só tenho calça. E tá muito quente. Muito quente no sol. Então eu não sei o que eu vou fazer da minha vida agora. No momento eu estou usando um shorts emprestado que a minha Dinda me emprestou. Mas depois eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Tá muito quente. Olha a força que a segurinha tem. Ela consegue parar, achar nas mãos. Tem força, né? Agora que o sol saiu, todo mundo foi colocar mais roupa, casaquinho. Todo mundo de casaquinho, todo mundo de casaquinho. Né, Dinda? Hã? Foi botar um casaquinho, né? Fui botar, botei calça, tava toda arrepenturada, saiu o sol. Saiu o sol, ficou frio, todo mundo foi botar calça e casaco. Não gole, então. Pode vir, pode vir. Oi, Dinda, tu me ama? Eu amo. Eu também te amo. Muito. Te amo muito. Mauro, calma. Ai, coitado. O cara super empolgado, tocando. Não, ele é. Ele pensou melhor, né? Ele não tinha a menor noção. Ele não sabia nem o tempo, gente. Claro, tipo eu. Nossa, a galera tá com o dia, tá com o dia, tá com o dia, tá com o dia, tá com o dia. Ah, eu não queria te matar. O Dindo tem que cantar junto pra dar certo, senão eu não consigo. Mas eu ainda tô aprendendo, então não julguem. O Dindo tem que cantar junto com o dia, tá 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 com o dia. O Dindo tem que cantar junto com o dia, tá com o dia, tá com o dia. Vai ter churrasquinho, né, Dindo? Sim. Vai ter churrasquinho, vai ter churrasquinho, Paulo? Vai ter churrasquinho, sim. Tá tendo um shima também aqui, muito bom. Né, Dindo? Vai, eu amo chimarrão, gente, meu Deus. Ó, Dani, tem costelinha de porco. Eu amo muito chimarrão. Eee, costelinha de porco, ouvi? Costelinha de porco. Meu Deus, e esse fogo aí que tá meio, meio chumbrega, né? Não, não, ó o braseiro como é que tá. Tá bonito? Gente, tá muito, muito, muito frio. Tava um calorão hoje de tarde e agora tá muito frio. Dinda, qual... Tá muito frio. Qual deve ser a sensação térmica? A sensação térmica é de 12 graus, então. Tu só acha que tá frio porque tu não foi pra Campanato Sul. Ah, eu não fui no outro acampamento, eles falaram que tava muito mais frio lá. Mas eu tô com muito frio agora. Bom dia, pessoal. Eu acordei agora, são 10 horas da manhã. E nós já vamos fazer uma trilha, que é a dificuldade 4. Tão dizendo que ela é bem difícil e bem comprida. Então eu tô com medo, né? Daqui a pouco eu já vou trocar de roupa pra nós irmos lá fazer essa trilha. Mas primeiro eu vou comer alguma coisa. Minha Dinda acabou de falar aqui que são 2 horas e meia de trilha. É verdade isso? É verdade. Nossa. Será que eu tô preparada pra isso? Isso de ida. De ida? Só ida? Não, não. É ida e volta. Aí a volta é mais longa porque a gente faz o nosso trajeto. Pelo jeito vai ser assim todo dia, né? É? Tipo, vai ser assim todo dia, pelo jeito. Calor de dia e friozão de noite, né? Claro, tava bem frio ontem de noite. Tava muito frio ontem de noite e agora tá calor de novo. Sim. Acho que vai ser assim sempre? Sim. Sim. Todo mundo pronto, estamos indo pra cachoeira, não, pra trilha. E é isso aí. Eu quero... Vai lá, Ju. Fazendo um vloguinho. Ô, Dani. Tu vai ser meu ajudante lá na trilha? Vou, vou ter que te carregar nos pontos lá. Porque é assim, né? Tem alguém aqui que não é muito acostumado a fazer essas coisas. Então tu vai ter que me ajudar. Te ajuda, te ajuda sim. Fofo, com esses casais andando de mãos dadas. Queria eu ter um namoradinho nessa hora, mas tudo bem, né? Meus gindros estão há 17 anos juntos e ainda continuam bem apaixonadinhos. Muito relationship goals. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto